Olha pro céu e veja como é azul Luas, estrelas, tudo Tudo que for belo Há um tempo bom Ouvi um som estranho E parecia um anjo Um anjo muito belo Que me falou de amor E me trazia uma cor Que era o amarelo E assim, assim com essa cor Eu vi um mundo só de amor Descobri, já tinha o meu amor Você é o meu amor Corre demais Eu fui atrás, fui fundo E quis te dar meu mundo Meu mundo amarelo Sem esperar Eu quis parar com tudo E vi que nesse mundo Você é o meu amarelo E assim, assim com essa cor Eu vi um mundo só de amor Descobri, já tinha o meu amor Você é o meu amor Olha pro céu E veja como é azul Lua, estrelas, tudo Tudo que for belo